E aí, 9º ano do Colégio Cosmorama, tudo tranquilo com vocês, galera? Já recebi os testes de vocês, daqui a pouco vocês vão estar recebendo as notas. Galera, vamos começar a dar continuidade, não é nem começar, é dar continuidade, vamos continuar tratando daqueles assuntos internacionais que nós já vimos tratando. Vocês tiveram aí esse bimestre todo de revisão para lembrar de como é que o capitalismo começou, como é que o mundo ficou globalizado. Nós vimos aí cidades globais, fluxo de pessoas, fluxo de materiais, Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial da Saúde, ONU, tudo isso para vocês relembrarem aquela matériazinha do 8º ano, beleza? Agora nós vamos começar a falar sobre alguns conflitos internacionais que são gerados dessa disputa entre os países. Lembra, galera, que lá no estudo que nós fizemos da Guerra Fria, nós começamos a falar que os Estados Unidos e a União Soviética, eles viviam em conflito e os Estados Unidos ganhou, ou seja, o capitalismo se instalou, não precisamos repetir isso aí, mas vocês lembram que isso era um conflito, que era um conflito armado, que não gerou um embate direto de um país com o outro? Agora nós vamos começar a falar de conflitos onde houve realmente embate, onde houve tiro, bomba, gente morta, guerra, confusão, pessoas civis igual a nós que morreram, crianças, escolas que são bombardeadas dia após dia. Galera, isso é muito importante vocês do 9º ano começarem a entender que esses conflitos, eles causam uma série de problemas no mundo inteiro. E aí, cursinho de vestibular, provinha de vestibular, para o próprio conhecimento gerais de vocês, tudo isso é importante que nós possamos começar a discutir. Ok, galera? Então, lá no nosso livro, na parte de conflitos, já está disponível lá na plataforma um pequeno resumo que eu fiz. Quando vocês receberem esse vídeo na plataforma, já estará um pequeno resumo desses conflitos. Mas eu vou citar aqui um conflito que nunca parece, que nunca tem fim, galera. Que é o conflito que acontece lá no Oriente Médio. Eu vou deixar o mapa com um círculo circulado lá, onde é o Oriente Médio e onde é essa parte. Ali entre Síria, Cisjordânia, Irã, Iraque, é o conflito entre Israel e a Palestina. Esse conflito se deu porque um povo desses aí, há muitos anos atrás, nós vamos ver lá nesse material, há muitos anos atrás, esse povo foi expulso das suas terras. Depois a ONU foi lá, conseguiu fazer, criar o estado desse povo que foi expulso dessas terras, e esse povo começou a retornar, começou a voltar para onde eles moram. Nós, que nunca passamos por isso, nós não conseguimos entender o que é ficar fora do nosso território. Imaginem vocês como é que seria nós fora do bairro de Mesquita, nós fora do Brasil, a gente mesmo fora do Brasil. Falando outra língua, com outra cultura, com outro tipo de ser, com outro tipo de comida, tudo isso gera uma confusão muito grande mundo afora. E é sobre isso que nós vamos começar a discutir agora, inclusive falando desse povo que eu ainda não falei o nome, porque vai ter um exercício para você fazer no final desse vídeo sobre esse povo. Beleza, galera? Então, esse povo foi expulso do território deles, isso é muito ruim, ser expulso do seu território, porque ninguém saiu porque quis, ninguém saiu porque achava ali feio, ou muito quente, ou muito frio. Não, esse pessoal, ele foi tirado à força do seu território. Daí, a ONU vai e decide que o país deles vai ser reconhecido. Ok, beleza, todo mundo pode voltar. Só que esse território que era deles, já estava sendo ocupado por outro povo, que passou muito tempo, vai chegando gente naquele território que estava vazio, né? Pois é, isso gera um dos maiores conflitos conflitos que nós temos na humanidade até a data de hoje. Beleza, nono ano? É sobre esse conflito que nós vamos focar o nosso início de conversa sobre conflitos internacionais para vocês no nono ano. Acabou a moleza? Vamos começar a estudar o mundo como ele é, esses conflitos, esses problemas internacionais, os problemas que os Estados Unidos criam lá para a Síria, para o Irã, para o Iraque, para o Afeganistão, o problema que o Afeganistão cria para os Estados Unidos, o problema que o Irã cria para o Iraque, que o Iraque cria para o Irã, o problema que o Brasil cria para a Argentina e cria também para a Venezuela, o problema que os Estados Unidos criam para a Venezuela, muitos de vocês, a maioria de vocês, já discutiram essa questão da Venezuela, Brasil e Estados Unidos no ano passado, fizeram prova, fizeram teste, discutiram Mariana, Ana, Júlia, lembro perfeitamente de vocês falando sobre tudo isso, só que vai muito mais além. Por quê? Isso começa a incomodar muito mais a humanidade nesse momento que nós estamos vivendo. Beleza, galera? Então, lá na plataforma já tem um resumo sobre esse material, sobre esses conflitos que nós estamos começando a entender agora, e o exercício para você fazer lá na nossa plataforma é o seguinte, você vai comentar lá na plataforma, lá em Comente Aqui, está escrito lá, Comente Aqui, vai ter uma pergunta na plataforma de Comente Aqui, que é para você comentar. Que povo é esse que foi expulso do seu território e agora, há poucos anos, a ONU reconheceu aquele território como país? Que povo é esse? De que país nós estamos falando? A Palestina vive em conflito com quem? Com qual Estado? Com qual país? Com qual governo? O conflito é entre Palestina e um outro governo. Você só vai dizer o que acontece, como está no nosso material, no livro, ou lá no material que está na plataforma, e vai ter que me colocar qual é o nome do país que foi criado pela ONU, que foi reconhecido pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, como país, e esse povo começou a voltar, e aí tem esse embate, não, não volta mais, volta, não volta. Quem é esse pessoal? Quem é esse país? Quem é esse povo? Por que que isso aconteceu, galera? Estou esperando o comentário de vocês lá na plataforma e lembrem-se, o seu comentário vai valer como ponto de qualitativo, presença na disciplina para essa semana, para essa aula, e vale também para a matéria de prova, a ONU ano, para vocês discutirem isso tudo, sobre esse problema, na nossa prova do primeiro bimestre, ok? Um abraço para vocês, até a próxima, vamos nos encontrar no Zoom, daqui a pouquinho, para discutir esses conflitos internacionais. Beleza, galera?